Pessoal, muito bom dia pra vocês. Olha que coincidência bacana. Eu tô rodando a cidade, tossindo muito, Ronaldo. Se eu lutasse capoeira igual o Ronaldo, eu não tinha esse problema de saúde. Hoje é dia do capoeirista, né, Ronaldo? Dia do capoeirista. Bom dia, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia. Coloquei esse microfone aqui pra você, bacana. Fico aí, tudo bem, Ronaldão? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando? Trabalhando. Mulher, menino, cuidando? Mulher, menino, cuidando, trabalhando. Bela Campi. Bela Campi. Vários projetos sociais pra cidade, entendeu? Eu tô acompanhando. Antigo Brazuca, lá no Vila. Como é que ficou lá no Brazuca? Fecharam a parceria lá já? Fechamos lá, a parceria com o Klebe, entendeu? Que bom. Inclusive, através do projeto Bela Campi, que as pessoas estão convidando pra fazer nos bairros. E assim, eu vou abraçando com as pessoas. E o mais importante é que a comunidade vai abraçando junto. Isso é muito legal. É porque eu e você vimos o Bela Campi acabar. Sim. Acabou o Bela Campi, ele acabou. Virou ponto de droga, prostituição. E vimos o Bela Campi agora ponto de família. Inclusive, a primeira matéria depois que eu entrei lá pra mexer com a comunidade foi você que fez. Tem Bela até hoje. Tamo junto, tamo junto. Ninguém acreditando, hein, Ronaldo? Ah, Ronaldo é fanfarrão, Ronaldo lá da rua, oi, até que é puerto. E aí, hoje, nós temos o quê? Tem uns 30 projetos lá? Temos, não. 30 não, nós temos 15, tá? 15 projetos. São projetos que são 15 e que vale por 50. Claro. Tá tirando, tá tirando turma da rua lá. Tem uma turma lá do... O que é? Taekwondo Dance? Taekwondo Dance, o nosso professor Luizinho, que é da nossa Cidade Alta também. Exatamente. Eu vi as meninas lá, a gente, que estão fazendo, estão ficando bonitas, estão cuidando. Sai de casa. O importante é, Heitor, que vai pessoas do Santa Marta, Santa Rute, Juca Rosa, Praia, Centro. Não é só Bela Vista, Pedreira. Olha que coisa bacana. E o projeto começou no Bela Vista. No nosso Bela Vista. Pois é, né? No nosso Bela Vista. Mas aí eu passando aqui agora, gente, encontrei com o Arnaldo conscientemente, o Arnaldo trabalhador da Vale. Trabalhador da Vale. Inclusive, bate o cartão, tá aí. É mesmo? Meio dia eu tô lá. É mesmo? Tô aqui trabalhando, mas meio dia eu tô lá. Tem negócio da Tumé, não? Tem não. É mesmo? Eu sou da Vale, sabe? É. Trabalhador mesmo, entendeu? Quanto tempo você tá lá na Vale já? Eu tô fazendo nove anos na Vale, né? Mas eu trabalhei nove anos na Salis Gama também. Bacana. Arnaldo, você optou pela Chapa 1, mas você não tá em cima do mundo. Você chegou, eu sou a Chapa 1, eu apoio o Paulo Soares. O que que te motivou? É o fato de você ser vereador e ele também? Não. Ou você conhece o trabalho? O que que é? Na verdade que eu sempre apoiei a Chapa do Paulo, né? Uhum. Há anos. Inclusive, na gestão agora passada, eleição passada, eu tava trabalhando pra ele. Uhum. Né? E gosto do Paulo. É um cara sensato. É nosso? É nosso. Tem aquele negócio, companheiro, companheiro, companheiro. Isso. Mas daí você que faz a diferença, né? Isso, é um cara sensato, entendeu? É a Chapa 1, a Chapa de várias lutas, várias conquistas. Não vou falar que não tem perca, porque na vida da gente tem perca. Mas nós temos mais ganhos do que percas. Entendeu? Então assim, eu acho que cabe aí o respeito, né? A amizade. Então, assim, tudo dentro desse conjunto. Esse conjunto, né? Entendeu? Então assim, eu sou Chapa 1, eu tô trabalhando pra Chapa 1 e é 24 horas por dia que eu trabalho pra Chapa 1, entendeu? Bacana. Agora, o que eu achei, o diferencial do Ronaldo Capoeira é o seguinte, é que você tem posicionamentos fortes. Não. Né? Geralmente, nós somos políticos, você é político, eu sou político, nós somos mulheres. A gente fica mais ou menos em cima do muro da função. Não, eu não. Meu posicionamento é esse, respeito fulano, respeito beltrano. Respeito, é lógico, entendeu? Eu acho que o respeito, ele tem que caber entre ambas as partes. Legal. Porém, eu não fico em cima do muro, eu tenho posição, entendeu? Bacana isso. Bom, optou pro Chapa 1, então. Chapa 1. Se eu tentar te convencer, não tem jeito, não. Não tem jeito. Eu não vou te convencer, porque eu também sou Chapa 1. Até dia 8, 9 e 10. Bacana. Depois da eleição ainda, Chapa 1. Agora, voltando à questão do projeto social, o que a gente pode esperar pra esse finalzinho de ano? Nós estamos agora entrando em agosto. O que mais vai acontecer em termos de Bela Camp, de Brazuca, da cidade? O que a gente pode esperar aí? Bom, Heitor, dia 26 agora, nós vamos estar fazendo lá no Parque Bela Camp, o Domingando no Parque. Bacana. Vamos estar lá. Entendeu? Nós estamos convidando toda a cidade pra participar com a gente lá. e a gente está voltando àquelas brincadeiras, queimada, peteca, vôlei. Bom. Entendeu? O pessoal do futebol, entendeu? Já tem uns quatro times inscritos. Bom. O pessoal das motos aí, né? Bom. O Iara lá com o seu estabelecimento, o Serginho. Todo mundo fazendo uma parceria com a gente lá pra gente levar o pessoal pra dentro do parque. E o Parque Bela Camp, ele se tornou uma referência pros outros lugares da cidade. Por exemplo, o pessoal da João Luiz Silva Torres. Capoeira, o que a gente vai fazer aqui na João Luiz Silva Torres? Bacana. Vamos pegar esse local aqui, que é um canteiro, uma praça. Vamos dar uma identidade a esse local. Vamos cuidar mais dele. Ocupar. Entendeu? Inclusive, o poliesportivo do bairro Bela Vista, não sei se você vai gostar da ideia. Eu tô com uma ideia. Já até pedi pra informar lá que a gente vai colocar o nome daquele poliesportivo de Vicente Romão. Bom. Entendeu? O cara que sempre lutou por Itamira. Aí você mexeu comigo. Sempre lutou pelos nossos bairros. Aí eu sei mesmo. Não sei se você já falou com a família. Falei. Falei. Aí eu fiquei emocionado. A verdade que eu pedi foi, assim... Autorização. Autorização. Porque a gente tem que pedir pra família. Não, claro. É, pra ver se a família autoriza, se pode. Entendeu? Porque a gente foi fazendo um apanhado e assim... Vicente Romão aqui. O Vicente é meu vizinho. Pois é, mano. Vicente Romão foi um dos primeiros comunicadores dessa cidade. Não podia ter um palanque que já subia, tomava conta. Excelente ideia, Ronaldo. Parabéns. E que pena, Heitor, que esse tipo de homenagem a gente só pode fazer depois da pessoa falecida, né? Não, não tem jeito. Mas tá sendo feita a homenagem. Até pras pessoas entenderem, né? Por que que é feito depois. Agora, é engraçado que você vai reconhecendo aqueles moradores nossos que tiveram um trabalho bacana. Inclusive, no dia 26, lá no Bela Campa, vai ter reconhecimento a várias pessoas do bairro, né? Da adjacência nossa ali, entendeu? É porque o Bela Campa não é Bela Vista. Bela Campa é Bela Vista, é Eldorado, São Pedro, é Itabira. O Dilânio tá mandando um abraço pra você lá. Abraço, bom dia. Ronaldo, bacana. Eu quero marcar aí com você pra gente sentar lá no Bela Campa uma hora, fazer uma roda. Eu, você, professor Lizinho, os professores, marca lá, fazer uma entrevista maior, né? E mostrar pra cidade que se a gente ocupar os espaços, eles voltam a ser familiares. A verdade é que nós estamos com a lista lá, Itor. Inclusive, até peço desculpa a algumas pessoas que às vezes pedem, né? Vem pro meu bairro que eu gosto muito do seu projeto. A gente tá indo dentro do possível que a gente pode fazer. Não é assim muito acelerado porque os espaços são enormes, entendeu? Por exemplo, o Bela Campa é tamanho de um Santa Tereza, por exemplo. Tamanho de um bairro. Aí vai pro Vila ali, o local tava todo destruído. Nós já estamos com a equipe lá fazendo funcional. Inclusive, agora, hoje, nessa sexta-feira, o pessoal tá lá fazendo funcional. É mesmo? Quando eu estou aqui, era eu que teria que dar aula lá, oito horas da manhã. Legal, legal. Combinei com a menina pra dar aula. Tô aqui lutando aí pela Chapa 1. Inclusive, eu tô aí pedindo voto pra Chapa 1, viu, galera? Bacana. Tamo junto, Chapa 1. Né? Bom demais. Um abraço, Ronaldo. Obrigado, Deus abençoe, obrigado, viu? Vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto do outro ponto da cidade, gente. Tchau, tchau. E tu sim, hein?